A Red Bull era a ampla favorita em Suzuka. Verstappen e Pérez largaram bem. Mas no meio do pelotão, Ricardo e Albon se chocaram. Bandeira vermelha e 28 minutos de paralisação. Na relargada, o tricampeão não deu chances ao companheiro e logo começou a abrir. Mas a corrida teve estratégias muito diferentes. E quando Max parou nos box, Charles Leclerc assumiu a liderança. Antes mesmo de a Ferrari parar, Verstappen recuperou a ponta. Já Pérez precisou passar Norris e contar com a escapada de Leclerc para voltar ao segundo lugar. Com desgaste e elevado de pneus, Lando precisou parar pela segunda vez quando Leclerc fez o primeiro pit stop. Na dança das trocas de pneus, Sainz também liderou. E nas últimas voltas, partiu para cima de Norris e Leclerc para voltar ao pódio. Enquanto isso, lá na frente, Verstappen abriu 12 segundos de vantagem sobre Pérez. E partiu com tranquilidade para a vitória de número 57. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Você tá louco! Max Verstappen, tricampeão da prova de forma consecutiva. Três vezes. 2022, 2023, 2024. Com três vitórias em quatro corridas da temporada, Max Verstappen se recupera do abandono na Austrália e abre 11 pontos à frente de Sérgio Pérez. Tudo foi muito bem executado. No primeiro stint, eu ainda estava procurando o melhor balanço do carro, mas corrigimos isso para o segundo. Eu estava bem feliz com o carro, pude cuidar bem dos pneus, acelerar quando eu precisava. Claro que os que estavam atrás pararam uma ou duas voltas antes de mim, então precisei aumentar um pouco a diferença. Mas o ritmo estava muito bom e fiquei feliz com o que fizemos. A Fórmula 1 agora para um pouquinho e volta a se reunir daqui a duas semanas. É o retorno da China ao calendário depois de cinco anos. A Fórmula 1 agora para um pouquinho e volta a se reunir daqui a pouco e volta a se reunir daqui a pouco e volta a se reunir daqui a pouco e volta a se reunir daqui a pouco.